Meu melhor amigo, eu posso chamar a qualquer hora que se me atenderá. Ah, 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 se me atenderá. Eu não vejo um outro amor como o Seu. Eu não vejo um outro amor como o Seu. Ah, se me atenderá. Ah, se me atenderá. Não é só por me amar. Eu era o relato mais bom. Eu vou entrar pro mundo de você. Jesus, eu vou te dar pra você. Jesus, eu vou te dar pra você. Jesus, eu vou te dar pra você. E se a casa eu tropeçar, quem me segurará. Se cansa a luz do céu, o povo me segurará. Ah, e me carregará. Ah, e me carregará. Eu não vejo um outro amor como o Seu. Eu não vejo um outro amor como o Seu. Eu não vejo um outro amor como o Seu. Eu não vejo um outro amor como o Seu. Eu não vejo um outro amor como o Seu. Eu não vejo um outro amor como o Seu. Eu não vejo um outro amor como o Seu. Eu não vejo um outro amor como o Seu. Eu não vejo um outro amor como o Seu. Eu não vejo um outro amor como o Seu. Música Louvou o seu amor, morreu só por me amar Eu era o errado, mas roubou o meu lugar Louvou de você, Jesus eu vou pitar que amo você Louvou o seu amor, morreu só por me amar Eu era o errado, mas roubou o meu lugar Louvou o seu amor, morreu só por me amar Louvou o seu amor, morreu só por me amar Louvou o seu amor, morreu só por me amar Louvou o seu amor, morreu só por me amar